Ah, chegou os presentinhos, chegou os presentes, ah, chegou os presentinhos, papai, chegou os presentinhos Vamos abrir os presentinhos, não vai ter briga, né, meu irmão, não vou brigar não, papai Eu vou tratar meu irmãozinho com muito carinho, né, papai? É, tratar meu irmãozinho com carinho, não pode ter briga, tá? Fica aqui que eu vou abrir os presentes Não, sem briga, sem briga, tá bom? Vamos abrir o primeiro presente O primeiro presente Deixa eu ver o primeiro presente O primeiro presente é o livrinho Por Dentro da História Da DigiPix, mandou lá de Joinville o livrinho pra você Vamos ver esse livrinho Nossa, que livro bonito Dentro da História É o livrinho pra papai lê pra vocês Olha, que bonitinho Olha, o livrinho Certificado de pequeno leitor Oséias viverá uma grande aventura ao lado do caipirinha mais divertido de todos O Chico Bento Oséias levará a estopinha e juntos conhecerão os bichinhos de estimação da turminha Olha, olha aí, gente, um livrinho personalizado Que legal Turma da Mônica, Oséias e visita na roça com estopinha Para Oséias Olha aí o estopinha Cadê o catatau, gente? Cadê o catatau? Vamos olhar aqui Ah, que lindo Livrinho personalizado Que legal Ah, aqui Todos os doguinhos Que lindo Livrinho personalizado Legal Esse sou eu Esse é o estopinha E dentro de todos os doguinhos Muito obrigado Pelo livrinho personalizado Vem com adesivo Para você criar o próprio personagem Cria o cabelinho O avatarzinho Muito bom Gostei Vou levar para as crianças da escola Vou botar aqui depois E a gente vê Direitinho O livrinho personalizado Já foi Agora vamos ver Ah, outro presente Box petico Box petico Ai, deixa o papai ficar aqui atrás Ai Ai, meu Deus do céu O box petico Vamos ver o que tem no box petico desse mês Olha Vê os brinquedinhos de sempre Olha que legal Brinquedinho As comidinhas de sempre As comidinhas gostosas Vê o Que brinquedinho é esse Um brinquedinho Barrinha de cereal para cachorro Usa os brinquedinhos Que vocês gostam Legal O outro box petico Vamos ver o que tem dentro do outro box petico P2 Para cada doguinho Para não ter briga Ai, que legal Brinquedinho Veio mais brinquedinho Veio mais brinquedinho Veio cordinho para vocês brincarem Olha a cordinha Ah, que gostoso Comidinha Mais comidinha Bananinha frita para cachorro Que delícia Vamos fazer a partilha agora Vamos fazer a partilha Vamos fazer a partilha Não vou pegar um queijo de abuzinho Vamos lá então Esse brinquedinho para você Essa comidinha aqui para catatau Essa comidinha aqui para você Essa comidinha aqui para catatau Esse brinquedinho para você Esse ursinho para catatau Esse brinquedinho para você Esse brinquedinho para catatau Essa comidinha para você Esse brinquedinho para catatau Essa comidinha para você Isso aí é seu Você quer ver um mãozinho Tá, meu filho? Não vou brigar Vamos ver o que mais chegou Chegou isso daqui também Vamos ver Monpetita Monpetitami Ah, de Vitória O Instagram Depois eu vou postar para vocês Vamos ver o que temos aqui O que temos aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui o mês das crianças Tem muita diversão Nova atração do Shopping Vitória Adora Pets E por isso Montamos esse presente especial Para vocês E um voucher de desconto Da Monpetitami Que legal Veio adesivinho também Um monte de brinquedo Vamos ver aqui Veio o brinquedinho O que é isso? Bravecto O que é isso? Topinha Ah, uma bolsa de doguinho Da Bravecto Olha que linda Uma bolsa de doguinho Da Bravecto Veio também Comidinha para vocês Comidinha Veio também Um comedor Olha de alumínio Que luxo Monpetitami Que legal Um comedor Para ficar aqui em casa E isso aqui Que é o último presentinho Odor Oat Legal É de São Paulo Odor Oat É uma solução Biológica Com micro-organismos vivos Que remove de forma natural As manchas E odores Causados pelos animais De estimação Em vários perfis Então Olha que legal Aquele cheirinho No sofá Só você De forma natural Vai eliminar Aquela murrinha De cachorro Que estopinha Catatau Não tem Porque eles Tomaram banho Guitoso Né papai Legal Os presentinhos Legal Co��� Uma